Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas, mar, amor, luar Falar do amor que se tem, mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa sorrindo, zombando de mim E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar Pobre de mim que só sei te amar Are my eyes always full of this vision of you? Why do I dream, silly dreams, that I fear won't come true? I long to show you the stars, caught in the dark of the sea I long to speak of my love, but you don't come to me So I go on asking if maybe one day you'll care I tell my sad little dreams to the soft evening air I am quite hopeless, it seems Two things I know how to do One is to dream, two is loving you But... You're one of the most aware of my own Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente que passa sorrindo, zombando de mim E eu a falar em estrelas, mar, amor, o ar Pobre de mim, que só sei te amar Pobre de mim Pobre de mim